O adiamento das cirurgias eletivas foi a recomendação dada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária para reduzir o uso de insumos necessários para tratamento humano durante a pandemia no Brasil. A medida foi indicada em março do ano passado, orientando a manutenção apenas dos atendimentos de urgência e emergência nas clínicas veterinárias do país. No Maranhão, apesar da recomendação federal, as cirurgias eletivas foram mantidas. Nesta clínica, por exemplo, são operados cerca de 40 animais por mês. Na verdade, desde o início da pandemia, nós continuamos atendendo 24 horas porque foi uma coisa que foi permitida. Então, todos nós, clínicos veterinários, continuamos atendendo. Com a segunda onda da doença mais intensa que a primeira, o Conselho Regional alerta agora para a necessidade da medida no Maranhão. Os anestésicos, que são usados, por exemplo, os anestésicos sedativos, utilizados para sedar o paciente antes de entubar, então, eles também são utilizados nas cirurgias veterinárias. O próprio oxigênio é utilizado na cirurgia veterinária e são produtos que estão escassos no país, no momento. Obrigado. Obrigado.